Salve, salve, rapaziada, meu nome é Júlio, eu sou estudante de salto dupla aqui em Boituba, centro nacional de Pará, que é disso, hoje é sexta-feira, feriado, e essa aqui é a doida da... Natália. Tudo bom? Tudo ótimo. Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? Beleza, vamos fazer um semif. Nem eu sei. Cara, uma ANP hoje, falei, vou me jogar. É mesmo? É. Veio estacado o avião, não tinha nada melhor pra você fazer. Não, nem a mamãe sabe. Nem a mamãe sabe? Não, a gente só conta depois pra ela. Não, não fez esse negócio aí. É isso aí. Quem que veio com você aí, conta pra mim. Esse moço aqui. Aí! Ah, não! Não tem a passagem. Não tem que ir. Não tem que ir. Tchau, tchau. Bora lá. Tchau, tchau aqui, ó. Aí! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau E aí Que bala, que bala Dois balas Tchau Dois balas Dois balas Dois balas Dois balas É isso aí Olha a palavra, tchau E tchau, tchau, tchau Vai, vai E aí, tem que estar no comando aí, pode confiar? Pode, vai que doido E bora tirar E aí 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 Parabéns Brasil da Pernada Livre Perfim da Paracolica Brasil da Terra Não, prefiro lá em Ternã É mesmo É isso aí, então Direto do Especialzão aí, maneiro pra caramba Aqui é a Dalí Brasil Bye Bye Tchau, tchau.